Fala, galera! Eu tô aqui pensando, gente, esse perfume aqui me surpreendeu, tá? Eu tava muito querendo conhecer essa fragrância, o perfume de Mancera, um lançamento recente de Mancera, o Tonka-Cola. Por quê? Por causa da nota de cola, né? Por causa da nota de Coca-Cola. Quem não quer e quem não gosta de Coca-Cola ou quem nunca gostou. Então eu esperei aqui, gente, essa fragrância chegar pra mim. Eu tô com um belo decam aqui, bem cheinho, que já usei um pouco, por sinal. E hoje eu consigo trazer pra vocês um review. Eu vou falar pra vocês aqui o que eu achei do novo Mancera Tonka-Cola. Tá curioso? Eu também tava bastante curioso. Fica até o final do vídeo que vocês vão saber tudo. Bom, gente, perfumaria de nicho de Mancera. Vocês curtem perfume de nicho, curte perfume nacional, curte perfume importado, inspirado, contratipos, tão no lugar certo. Esse é o canal Dupla Fragrância. Sejam bem-vindos. Se já forem da casa, já vai deixando o like. Se não for da casa, vai ficar até o fim do vídeo. Se curtiu o conteúdo, deixa o like e se inscreve também. Tá com a minha esposa, a Joana. A gente faz vídeos aqui em dupla e vídeos solo como esse. Então fiquem à vontade. Vamos pro vídeo. Vamos falar de Mancera Tonka-Cola. Ó, gente, tá até escritinho aqui. O Decam, vocês já sabem, quem acompanha aqui é da nossa parceira, né? The King of Decans. Vocês conseguem decans de nichos e perfumes importados lá com eles, com cuponzinho de desconto nosso aqui. Fica melhor ainda. E fiquem ligados que eles sempre têm os lançamentos bem rapidinho lá, gente. Lançamentos da perfumaria mundial aí. Pingam super rápido lá. Esse aqui tava demorando pra chegar no Brasil. Eu não achava em loja nenhuma, em lugar nenhum, lojas especializadas. Tava demorando bastante. Ele é de 2022. 2022, geralmente fragrâncias da casa Mancera, eles vêm pro Brasil quase que um ano depois de serem lançados lá fora. Então tá aqui o Decam pra vocês verem. Vamos lá, ó. Tonka. Cola de Mancera. Tão vendo aí? Acho que focou, né? E olha só, gente. Esse Decam aqui veio bacana, viu? Foi bem legal pra testes. Gente, é um perfume que tem que trazer cheiro de Coca-Cola. E nesse vídeo eu vou dar uma boa notícia pra vocês e uma que não é muito boa. Então vamos lá. Será que eu curti tanto assim? Até o final vocês vão saber. Uma fragrância que traz uma composição com cereja, canela, limão siciliano, noz moscada. No coração traz a nota de Coca-Cola, né? Essa nota de refrigerante de cola aí, né? Teoricamente. Patchouli, da Indonésia. E flor de laranjeira. E na base, fava tonka, baunilha, benjoim e ládano. Vamos lá então. O que interessa é borrifar e sentir e falar pra vocês. A gente passei bastante até que esse perfume aqui, ele é marcante. Olha, primeira vez que eu senti, ele sai com uma certa refrescância levemente efervescente. Nos primeiros segundos, te faz lembrar sim a coisa do refrigerante da Coca-Cola. Você já pega aqui e fala, opa! É bem gostoso, gente. Traz muito disso mesmo. Sabe aquele lado meio amarguinho, acharopado, meio com Coca-Cola? Ela tem essa coisa de xarope, sintético, né? É esse cheiro mesmo. Com um pouco de doce ali, um docinho. Só que a gente já começa a sentir uma cereja, uma cereja sintética, um pouquinho licorosa aqui. A nota de canela. E as notas de base, gente, pra mim, eu não sei se é comigo, mas elas já começam a aparecer muito rápido aqui. E aí é onde eu sinto esse toque de ládano, especialmente o benjoinho, o ládano, que traz uma pegada resinosa, meio ali que lembra cheiro de madeira, cheiro de própolis, uma coisa meio amarguinha, madeirada. E isso, pra mim, gente, tirou um pouquinho essa coisa de cola desse perfume, de Coca-Cola. Tinha ouvido alguns relatos lá da gringa, né? O pessoal falando, ah, é um perfume que tem realmente um cheiro de Coke, né? De Coca-Cola com cereja. Eu falei, gente, vai ser sensacional, né? Eu esperava, acho que por conta do refrigerante, a gente pensa geralmente numa bebida gelada, numa bebida mais refrescante. Mas não, esse perfume aqui, ele é quente. Esse perfume, ele é resinoso. Ele tem canela. Uma boa dose de canela aqui. Ele traz uma boa dose de ládano, que eu acho que ficou em excesso, gente. Pro meu olfato aqui, eu acho que ficou em excesso em relação a essa proposta. Pô, o nome do perfume é Tonka-Cola. Então, você espera que seja uma Coca-Cola abaunilhada. Uma Coca-Cola que tem até cereja, pode até ter cereja. Mas tem que ter muito cheiro de Coca-Cola, né? E à medida que ele vai evoluindo, ele vai ficando mais aquecido, mais oriental, mais resinoso, aparece mais o ládano, fica uma coisa de canela. Você não sente mais tanto essa coisa de cola, né? De saída de Coca-Cola efervescente do começo. É um perfume resinoso, amadeirado, de fava tom, cabal unilhado na base. Ele vai ficar assim. Então, eu acho que se perde um pouco essa oportunidade, né? Essa proposta de refrigerante de cola, né? De Coca-Cola. Isso realmente, pra mim, logo depois da saída, vai embora. E ele fica um perfume que não é o que eu esperava. Mas nem por isso ele é um perfume ruim. Pelo contrário. Ele é um perfume excelente. Um perfume bem encorpado, bem marcante. Um perfume que combina com ocasiões noturnas, né? Com dias mais frios. E que, sobretudo, tem bom desempenho, tá? Um perfume que fixou comigo, gente. Uma média de 8 horas. 7 a 8 horas, tá? Eu acho que é um bom desempenho, sim. Ele não chega a ser uma bomba atômica, como o Red Tobacco, por exemplo, de Mancera. Eu acho que ele fica ali na casa de um Cedra Boas Intense. Mais ou menos assim, em termos de potência, tá? Mas ele é um perfume ainda mais quente, né? Ainda mais resinoso. O problema, pra mim, é esse. Você vai ter outras fragrâncias, por exemplo, que tenham notas de ládano, notas de canela. Às vezes ele chega a lembrar perfumes que tem mel, que tem canela, né? Que tem madeiras, madeiras como o Agarwood, às vezes, né? Ele traz traços aqui que parece que estão, pra mim, mais nessa prateleira, né? Nessa proposta, do que numa proposta de refrigerante de cola e favatom. A cerejinha fica ali? Fica ali, mas é uma cerejinha sintética. É uma cerejinha que ela aparece, mas não aparece tanto. Não é tanto destaque assim a cereja aqui, tá? Ela faz parte da composição. E aqui um dos maiores exemplos, gente, pra mim, dos últimos tempos, de que o Decam, ele pode salvar. Esse perfume, no começo do ano, aí, quando eu fiquei sabendo desse lançamento, eu fiquei muito no hype. Eu falei, olha, eu acho que vai ser a minha próxima fragrância, um perfume que eu vou gostar, meu próximo perfume de nicho. Gente, ainda bem que eu não investi num frasco. Eu tô falando isso pra mim. Mas o Decam é o que vai te salvar, é o que vai te ajudar aí pra você testar. Então, eu indico muito, gente, a The King of Decans, pra vocês conhecerem perfumes como esse aqui. E na evolução dele, do Tom Cacola, eu ainda fico buscando ali. Às vezes, parece que eu tô sendo um pouco pesado com ele, né? Dizendo que ele é um perfume tão aquecido, tão resinoso. Mas, no fim, é o que eu sinto, gente. Eu não consigo sentir. Às vezes, até me parece que ele tá um pouquinho mais tranquilo, mais refrescante. Mas, no final, é isso aí mesmo que eu disse pra vocês. Então, galera, quem espera e quem esperava que uma Coca-Cola, com toques aí diferentes, né? Uma bebida, uma coisa a mais do refrigerante, não vai achar muito aqui, não, tá? Eu não achei. E agora, eu quero saber o que vocês acharam, tá? Então, comenta bastante aí o que vocês acharam do Tom Cacola. Lançamento. Aqui, pra gente, é praticamente lançamento, né? 2022, 2023. Vocês acharam de Tom Cacola de Mancera, tá? Se vocês pegariam esse perfume, gostam dessa praia, dessa pegada, né? Que eu descrevi aqui pra vocês. Comenta bastante se já conheceram, se tem na coleção. E a gente se vê nos próximos vídeos. Brigadão quem ficou aqui até o final do vídeo. Vamos assistir os vídeos da tela. Compartilhem o nosso conteúdo perfumístico. Até o próximo aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.